Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje eu vou usar aqui para um vídeo de Black Ops 2 galera voltando aí com a nossa série Mestre do Commander já estamos aí no level 52 e eu decidi voltar aqui para nós terminar logo já que falta apenas 3 levels para nós terminar a nossa série marota galera então vou dar um corte não, vou ver minha classe primeiro porque faz tempo que eu não vejo galera temos classe aqui de Type, vou botar aqui um Dragon, vou botar a camuflaje Dragon, achei que eu botasse Borg na FAO vou colocar essa aqui ó, Grafite cara, então agora sim vou dar um corte, vou procurar a partida aqui e já volto Curizada, guardem aí, voltamos aqui galera, mapa Grand, mapa de DLC aí, eu tinha até me esquecido que as DLCs estavam ativas eu estou 3 barras, vou com a minha FAO apelando aqui com Select the Fire pelo menos aqui no Black Ops 2 o jogo não laga né cara, igual lá no AW, no AW não, no BO3 que fica voltando cara, mas vamos lá ver que a gente consegue arrumar, faz tempo que eu não trago essa série galera então eu estou voltando com ela, para ver se a gente termina logo e como vocês podem ver minha mira está horrible, horrible, horrible pelo fato de eu, faz tempo que eu não jogo né Guzada, deixa eu até mexer na sensibilidade, vou diminuir um pouquinho porque vai ajudar né, já vamos sair a 1 kill do Wave Wilson opa, vai ter um cara aqui velho, não tem boss em batch aqui, ai filho da mãe cadê o cara velho, ó o cara aqui galera, matei, peguei o AV estamos na luta para tentar pegar um, um Vissat não, um nuclear galera, mas hoje aqui não vai dar porque estou jogando Team Deathmatch e acontece que a partida está em andamento e a hora que eu estou jogando aqui, dificilmente acharei sala, ainda mais com DLC mas vamos tentar pegar um Vissat para vocês estamos jogando bem aqui ah, os caras soltaram o AV e meu time não solta nada mano cara, eu sofro com meu time Guzada, puta que eu paro, a gente está ganhando, mas olha só o lag só foi falar que não estava lagando e começou a lagar, acho que esses caras são gringos é essa hora que eu estou gravando aqui achar sala BR é foda o bagulho galera, vamos jogar um pouquinho de MP7, MP7 não, MSMC vamos embora falaram que ia voltar MP7 no BO3, eu não vi lá ainda aqui vem por DLC é, está foda, os caras são brasileiros, mas está lagando a sala cara, eu não vim do BO3 para lagar aqui né galera, sério isso velho aí é muita sacanagem ah mano, olha só velho olha aí caralho cara, eu reclamo dos campers lá no PS4 mas meu Deus, olha aí, os caras ficam parados esperando velho caralho seus campers vocês não camperam não velho velho galera, eu queria saber de vocês se vocês querem que eu traga continue trazendo BO3 para o canal cara BO3 não BO2 é tanto Black Ops que eu até me confundo se vocês querem que eu continue trazendo Black Ops 2 para o canal comente aí embaixo que talvez eu traga mais galera eu estou dando bastante foco olha mano, mais um camper, mas é muito ruim cara sério velho esse cara é muito ruim, olha só ficou camperando parado ainda morreu, mas é muito ruim mesmo se vocês quiserem eu trago galera mais Black Ops 2 eu estou dando foco para o BO3 como eu falei mas eu tenho que atender todos os públicos e se você está aqui para ver Black Ops 2 eu devo trazer Black Ops 2 para você ver estamos 14-5 na parte da lagada com DLC não vai achar coisa melhor que isso aqui velho eu me esqueci de desativar as DLC gurizar tinha 50 mil pessoas online mas no mínimo sei lá umas mil tem DLC tá ligado? então é foda cara tem pouca pessoa que tem DLC que joga atualmente liberamos mais uma parada vai morrer ô seu ruim nem de secundária tu me mata ô seu Zézinho a bateria do meu headset tá acabando galera eu puto que acabar essa partida eu tenho que botar ele e carregar ali porque senão vai acabar durante o episódio e esse cara é camper mesmo cara ele tá com a tag do clã camp ali é camper mesmo a gente vai ganhar velho a gente vai ganhar vamos vir aqui na sabedoria eu não vou ir por ali com certeza eu ia achar cara se eu fosse por ali mas eu quero ver se eu pego eles de lado ou pelas costas assim ó meu amigo assim ah velho cara minha final velho eu tava matando o cara lá cara como tá esse camper maldito 18 barra 6 primeira partidinha voltando aqui no BO2 vamos lá galera vai ter mais gameplay então vou dar um corte vou esperar começar a outra partida e daí já volto guardem aí voltamos gurizada outro mapa de DLC mapa death whore tentei procurar outro modo mas não tem cara só tem essa sala velho e agora tá no talo meu garoto vamos arregaçar o orifício desses caras esse mapa eu não conheço não conheço nenhum mapa de DLC pra falar a verdade quase não joguei mas COD é COD então vamos ver o que a gente consegue fazer espero que não esteja camper nesse mapa aqui também porque aí vai ser tenebroso o bagulho e vai vir cara aqui cara não vai vir ninguém aqui ah então eu não conheço o BO2 que não vai vir ninguém ali cara vai vir outro vagabundo aqui cara olha camper camper para de camperar camper tá meu deus é muito camper deixa eu ver deixa eu ver aquele outro cara aquele cara do camp lá saiu a gente tá 2 barra 1 mas a gente morreu pro camper de sniper gurizada vamos ver vamos ver o que a gente consegue fazer aqui tem vagabundo aqui aí tu vai me perguntar por que que eu estou jogando select file porque eu sou um peguiçoso eu não quero ficar apertando o botão ah matei lá matei varado e vai vir o cara aqui ó vem cá meu amigo eu sei que tu vai vir aqui meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo eu te vi tu vindo pra cá meu filho carai esse camper tá aqui ainda galera de sniper maluco caralho tá aqui cadê o camper ai meu deus perdi ele é por isso que eu tô usando o select fire minha mira tá horrível cara minha mira está horrível não morri minha mira nunca teve tão ruim na história do Call of Duty isso é devido a eu estar jogando Black Ops 3 no controle do Play 4 cara e eu não consigo jogar velho jogar aqui com o controle do Play 4 fica estranho morre ai ô seu atirador de zombie só sabe camperar o seu Zé olha só só sabe camperar esses cara maluco eu mereço morrer essa aqui essa aqui eu realmente mereço morrer porque eu estou muito ruim e morri pra um dozeiro que mentira agora porque eu acertei os tiro o negócio é nós pegar uma arma arma automática passar o type desse cara vamos ver se tem estoque se tiver estoque não tem bagulha de sucessagem eu acho que se eu botar arma semi-automática a minha mira fica melhor acho que eu vou tirar o select fire aqui cadê esse scumper maldito cadê os wavy do time também não soltam o wavy cara solte o mestre que tem que pegar o wavy nesse time vamos lá cadê os caras maluco os caras regaram gurizada os caras regaram velho tô 10 barra 3 cadê os camper cadê os camper vamos ver se tem estoque não tem pô ninguém usa estoque nas armas mais cara eu quero uma N com estoque e não vai entrar mais ninguém a gente vai ter que acabar o episódio por aqui cara não tem cara com DLC nessa merda do do BL2 que na minha opinião é o melhor COD mas não tem sala com DLC só tem esse camper aqui ó de sniper cadê ele? matou meu amigo desculpa ai o seu camper vamos lá que ele vai nascer aqui cara COD é COD não interessa o mapa velho o cara é só o cara olhar o minimapa que o cara sabe onde é que tá o respawn cadê o vagabundo que era pra ter nascido aqui? olha lá ele falei eu falei que tinha nascido aqui o viado mas o cara tava vazou correndo deixa eu matar ele de AN aí tá entrando os caras lá velho atirador abatido deixa eu pegar minha FAO de volta porque entrou os malucos aí entrou uns camper aí atirador não atirador cara aquele ele já tava camperando antes vamo lá vamo lá que ele tá vindo aqui toma ai eu tô matando só esse atirador zombie aí cara opa vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá meu amigo falta um kill com streak velho mata não zombie tu só tá morrendo pra mim cara esse cara tem que ir vai me xingar velho vai mandar mensagem pra mim você tá matando eu seu seu Zé e vou matar ele de novo que ele tá pra cá deixa eu dar a volta aqui no bagulho cadê ele? tá por aqui velho certeza que tá por aqui será que ele passou pra cá já velho? ah os caras saiu eu falei saiu lá hahaha fiz o cara correr da sala molecada 17 barra 3 não vai ter sala de DLC galera caralho eu queria trazer mais uma partida pelo menos mas essa aqui vai acabar por tempo deixa eu colocar esse bagulho aqui ó vou ensinar vocês a saber onde tá o inimigo sem o AV se ativar aqui ó você viu ele no mapa ali meu amigo só agora eu tenho que olha só mandou pedido de amigo hahaha olha viu como funciona galera como vê o inimigo sem o AV é uma vez só mas fica de dica pra vocês aí cara o atirador mandou pedido de amigo cara será que é inscrito do canal velho? não sei mas você tava camperando seu atirador zumbi cadê vocês? ai eu vou morrer ai eu vou morrer não vou morrer não cadê o cara? cadê? 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 opa matou minha amiguinha aqui chupa ai agora temos o AV pegamos a medalha de 10 ah mano os caras não fode a gameplay né galera vou fazer aquele ultimo correr lá também com o Lightning Strike vai matar ele lá foi vai passa vai atualiza o AV ele vai nascer pra cá ai moleque opa olha olha sai dai camper meu deus eu não vou morrer esse camper maldito lagado velho cara lagado tá 3 barra lá ó aaaaaaah cara gameplay chato velho na moral pelo menos foi divertido a gente fez os cara correr recebemos pedido de amizade do cara que a gente tava mais matando deve ser escrito certeza vamos ver se tem stock aqui carai não tem stock só que os cara não sabe jogar galera não sabe usar stock ai entrou mais um vagabundo ai e ele vai vim aqui ó ele vai vim aqui ele vai vim aqui eu sou muito manjador do respawn moleque doido por isso que eu gosto de TDM cara TDM é fácil de saber o respawn consegue controlar de boa não precisa de um time pra ganhar a partida na verdade sim mas não porque normalmente aqui tu consegue levar o time nas costas e no domination não se tu não consegue pegar a bandeira sozinho não tem como tu fazer tudo sozinho aqui no TDM dá eu gosto bastante de jogar Team Deathmatch e Free Foration são meus modos preferidos galera vai ser só duas gameplay cara porque o vídeo vai ficar longe vai ficar longe vai ficar longo pra caramba pelo fato de esses caras terem arregado e a partida vai acabar por tempo cara vai acabar por tempo já matei esse cara esse cara várias vezes ele vai mandar mensagem eu matei ele 4 acho que as 4 que morreu fui eu daqui a pouco ele da regikit manda pedido de amigo vamos ver se ele vai nascer aqui ele vai vim aqui ó vou falar pra vocês onde é que ele vai vim ó o cara lá véi minha mira tá ruim demais mete a carinha mete vai mete mete vai delícia não meteu então vão vazar vamos lá que ele tá aqui ainda hein tá aqui o vagabundo matei mais uma matei o cara 5 vezes gurizada ele vai me xingar depois cara ô rouba minha kill não ô seu filho deixou ele tá parado deixa eu matar ele tá parado não matei mais uma 27 barra 4 ele vai vim aqui não acabar velho sai daqui ô seu zezinho vou botar o bagulho aqui matou meus amigos aqui jump shot for the win esse chinelo roubou olha quem voltou olha quem voltou galera bateador zumbi voltou já morreu duas vezes morreu mais uma ele vai nascer pra cá mesmo ele vai nascer aqui que eu tô ligado olha ele lá não é ele morri eu morri 31 barra 5 bom galera o game play já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa o like o favoreço pra ajudar a ligação do vídeo do canal me deixa um comentário eles acharam desse episódio que foi o game play aqui que os cara arregaram véi os cara arregaram e se vocês querem que continue trazendo o BO2 aí cara junto com o BO3 é claro a sentinela deu a final kill vamos só voltar pra ver aí ah eu queria ter pelo menos passado um level nesse episódio né cara a gente tava no começo do 52 acho que a gente já vai pro final já dele não sei o que a sentinela matou mas foi a final kill 32 barra 5 vamos voltar aqui pra ver o que a gente conseguiu ah empiedoso aí falta uma partida cara uma partida a gente conseguia ó mais um mandou pedido de amizade mais uma partida a gente conseguia pegar o o level 53 mas eu vou deixar pro próximo episódio galera então espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixe um comentário se deixaram desse vídeo desse episódio e se vocês querem que eu traga Black Ops 2 aqui no canal beleza caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal não se esqueça de clicar aí embaixo no botão inscrever-se para você estar recebendo todos os conteúdos de Black Ops 2 e Black Ops 3 e dos demais codes que eu estou trazendo para o canal beleza então era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui